Janela fechou! E aí rapaz, o bicho vai pegar, mas a gente tem coisa boa também pra falar nesse vídeo de agora pela manhã, depois da vinheta! Pra começar o vídeo de uma maneira sensacional, agradecer a todas as mulheres e parabenizá-las pelo seu dia. Você que é mãe, torcedora do Bahia, do Vitória, todas vocês, um beijo carinhoso, aproveitem bem o seu dia e curta, se inscreva, compartilhe toda essa brincadeira que a gente faz aqui no YouTube de pedir like e ativar sininho. Por favor, você que é mulher, é um público pequeno aqui no canal, mas você que é homem, que é pai, que é marido, que é filho, que é sobrinho, mande esse vídeo pra uma dessas mulheres da sua vida e saúde ela pelo dia dela, que é o dia da mulher, um dia muito importante. Pra começar falando de dia da mulher, a gente já começa falando de futebol feminino, que eu adoro, eu me amarro. Vocês sabem bem que aqui é a casa do futebol feminino e o Bahia, meu amigo, tá cada vez mais internacional. A gente brinca que o Bahia é o mundo, né? E a gente não pode deixar de falar a respeito disso. Hoje a gente vai ver a apresentação de Angela Gomes, meio campista uruguaia nova e a gente vai ouvindo a entrevista dela e traduzindo pra vocês, porque ela ainda não tá fluente na língua. Fala aí, dona Ângela. Apresentação de Ângela. Ângela, seja bem-vinda ao Bahia. Primeiro eu queria que você falasse um pouco das suas características como jogadora, em qual parte do campo você prefere jogar, com as suas contas fortes. Bom, primeiro que nada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou traduzindo parte por parte, porque vocês não entendem, alguns podem não ter o domínio do espanhol. Aí ela agradece e diz que tá muito feliz de estar aqui. A característica delas é distribuir o jogo. Ela diz que é muito aguerrida também. Ela diz que essas características que acrescentam bem nela e ela tá muito feliz. na chegada, me recebiram muito bem, desde o primeiro dia, e minhas companheiras muito bem também. Falou que foi bem recebida na chegada, desde os primeiros dias, e as companheiras também a acolheram muito bem. Se o meu portunhol estiver errado aí, você me corrige no campo dos comentários. Jogar no Bahia é sua primeira experiência fora do Uruguai. Como tem sido esses primeiros meses no país e como está a adaptação? Ela diz que tá muito feliz de chegar ao futebol brasileiro e que tá chegando a alguma coisa que eu não entendi, eu não consegui pegar. Ela tá se adaptando aos poucos. Ela falou que é um pouco difícil. Ela disse que é muito difícil a adaptação, mas ela tá gostando porque tem uma boa estrutura e tem muito trabalho. E tem um futuro muito bom. O que te motivou a vir para o Bahia? O que levou você a fazer essa escolha, de sair do Uruguai, vir para o Brasil e escolher o Bahia? Pediu a ajuda do tradutor porque ela não entendeu a pergunta. Motivação? Bom, primeiro que nada, ao me enterrar que, bueno, estávamos em... Havia descendido, eu acho que uma das principais foi essa, de o objetivo grupal que é ascender. Rapaz, se eu disser a vocês que eu não entendi nada, mas o que ela, acho que ela falou foi alguma coisa com... Não entendi, não. Alguma coisa com ascender, ascender, conquistar algo, conquistar acesso ou coisa do tipo. E, obviamente, demonstrar que o Bahia pode... Para finalizar... E pergunta o que é, é, é... A possibilidade de poder subir de divisão e ela acredita que o Bahia pode fazer isso. Acho que foi uma coisa desse tipo aí. O que você espera conquistar aqui no clube? Quais são suas metas e expectativas? Grupais? Grupais. Sola. Sola. Bom, primeiro que nada, é lograr o objetivo grupal que é ascender. E, obviamente, individual, poder jogar e... E dar mais minuto. Ela falou que o objetivo dela é o acesso para a primeira divisão E jogar e ter muito nível de jogo O meu portunhol é aquele portunhol da Chopin Mas eu acho que deu para entender Nesse dia especial das mulheres É importante a gente trazer mais uma apresentação De mais uma mulher de aço Que chega para poder somar Para buscar aquele acesso tão desejoso para a série A1 Mas a janela de transferências fechou E abrirá uma nova dentro do país De 1º a 19 de abril A gente já havia noticiado isso há algum tempo atrás E essa janela que vai se abrir Vai servir para poder a gente pelo menos Maturar, destruir, mitigar Os erros que a gente vem sofrendo E que a gente sofreu nessa janela De maneira alguma foi uma janela ruim De maneira alguma foi uma janela baixa De maneira alguma foi uma janela que Deixasse a gente longe do ideal O grande lance, e é importante ressaltar isso É que nós tínhamos e temos Lacunas importantes que precisavam e precisam ser preenchidas Vamos a elas A primeira dessas lacunas A lateral esquerda A gente tem Rian, que é lateral de origem O Luciano Juba, que é lateral de origem Mas que se destacou jogando de ponto E veio para cá como tal Caio Roque, que se recupera de um LCA E aí o Bahia Está precisando de um lateral esquerdo A grande questão sobre a zaga central Eu acredito ainda que Gabriel Xavier seria a solução para esse problema Rogério ainda gira o elenco Para poder dar rodagem em número a todo mundo Para depois sentar e dizer Vou escolher fulano e ciclano E eu espero que quando ele sente para escolher Ele escolha Gabriel Xavier e Cuesta E que essa dupla faça o casamento perfeito A Cefedo na volância faz muita falta Temos Rezende, Jean Lucas Caio Alexandre, Iago Nessa função Sidney Jota da base A gente precisa da carência de um 10 A gente viu um bom campeonato Que Pablo fez pela Jacuipense Mas Pablo vacinou com vitória Vai jogar o Brasileirão Série A Pela equipe do Esrival A gente não tem um meia reserva para caulir É uma alternativa que falta A gente vive falando mal de Everaldo Mas Everaldo dá 2 no cravo e 3 na ferradura E Oscar Estupinam parece que não caiu nas graças de Rogério Porque houve um trecho de uma entrevista Onde ele disse, abre aspas Bom, esse foi o 9 que contrataram Então vamos colocar ele para jogar O que eu espero é que Oscar Receba chances de fazer gols E faça gols E aí, encha-nos de esperança Para fazer essas coisas funcionarem da melhor maneira De fato, não é ainda a janela Que todos nós esperávamos Uma janela pomposa Uma janela rica Uma janela cheia de bons jogadores Acima da média E que pudessem dar a profundidade Que esse elenco precisa O Bahia hoje não tem essa profundidade Não há, por exemplo Um bom volante de marcação A gente não tem uma dupla de zaga ainda titular E para além disso, não temos uma dupla de zaga reserva Falta no lateral esquerdo O 9 é uma grande incógnita Não temos reserva para Cauli Apesar de Roger Gabriel ser um poço Um absurdo de habilidade técnica Precisão Mas só tem 17 anos E quando e se errar A torcida não vai perdoar Roger Gabriel Como não perdoa nenhum outro Oriundo da base que por aqui passou Mas, para finalizar esse vídeo Eu gosto muito de algumas coisas Que o mundo da bola nos oferece E essa é uma delas O atacante Samuel Ex-Vitória Artilheiro do Campeonato Baiano Do Sub-20 do ano passado Com 14 gols E foi vendido a preço de banana Para o futebol catarinense Ele retorna ao futebol baiano Agora vestindo a camisa do Bahia Marcelo Viana me trouxe a informação E eu trago para vocês Ele chega com um contrato de empréstimo Com opção de compra Uma opção Um jogador Que é uma carência Muito grande Do nosso time No que se diz respeito A posição de centroavante Juninho vai ficar parado Por um grande período E o Bahia vai precisar Desse 9 Para poder fazer as coisas Da sua melhor maneira Seja bem-vindo Samuel Ao maior do Nordeste E você com certeza Fez a escolha correta Parabéns a você mulher Hoje à tarde Teremos aquele zap de aço Gostosinho E 45 De sexta De boa De quebrada Para a gente conversar Sobre o Bahia Da melhor maneira possível Deixe o like Lembrando que sábado Tem jornada esportiva Se inscreva Ative o sininho Mande nos grupos Inscreva-se E eu conto com você Não deixe o YouTube Tirar vocês da minha vida Nem eu da vida de vocês Tamo junto No nome do Bechef Not Eu fui Tchau, tchau E aí E aí